se você já leu Sky Masters do grande Jack Kirby Wallace Wood Jack Kirby é criador de vários personagens da Marvel e aqui tem o trabalho dele antes dele fazer o super-heróis Marvel antes dele criar os personagens e é bem interessante um traço bem tradicional que vai aos poucos se ele vai soltando e tanto que ele vai desenhando são tirinhas que o jornal e vão ganhando características e vão ganhando e aquele é genial as coisas que ele faz aqui são geniais os ângulos e a consegue fazer com que os personagens e a narrativa seja clara recomendo aí se você não conhece e aproveita aí e vem conhecer os meus desenhos animados eu sou animador você conhece desenhos animados de um animador brasileiro Olha que que ele traz para o meu vídeo